Olá pessoal, estou aqui no canal do Youtube da Tia Lu, você pode seguir a Tia Lu também nas outras redes sociais e também no Whatsapp 1299841312. Você que quer ficar famosinha na internet ou em qualquer outro lugar, eu trouxe uma dica muito legal e vocês vão amar! Confira comigo! Aí pessoal, eu trouxe aqui o representante em Taubaté, em todo o vale, o Juliano. Ele trabalha com a marca famosinha para deixar o seu cabelo cada vez mais bonito. Fala um pouquinho sobre esse produto tão incrível. Então Tia Lu, esse produto hoje está no mercado há muito tempo, tá? Semidefinitiva, progressiva, aquela coisa que mulher adora, ama, né? Falou para cabelo, é tudo de bom. Famosinha, dá um resultado excelente, viu Tia Lu? E rende muito, viu? E eu já vou pegar a minha! Tchau!